É colorido, tem um brilho diferente que se espalha no ar Invade o coração da gente, faz o povo cantar É alegria que me invade com imensa emoção Durante o ano me esperei tão ansioso esse dia chegar Mesmo dormindo sempre sonho, não dá pra controlar Esqueço tudo só por uma noite de São João O calor de uma fogueira muda o clima da cidade Se faz a noite brilhar, escuta o sanfoneiro e já começa a tocar Falando de um balão em uma linda canção E pelas ruas enfeitadas com bandeira já se pode escutar O som dos fogos de artifícios invocando no ar Inspirando a paixão E tudo fica bem mais quente com a quadrilha lumear É expressão de alegria no ar Vem pra cá, vem sonhar Me dê a sua mão Lumear vai te mostrar Como se brinca o São João Tchau, 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 tchau Tantos anos vivendo essa história De amor por você, tantas horas vivendo com devoção Ah, eu cantei, eu chorei, eu vivei vitórias E junto com vocês ainda danço e canto com emoção Ah, se eu pudesse eu parava o tempo Junina, Lúvia, pra ser sempre de novo São João Daqui não saio e ninguém vai me tirar Nasce forte com teu brilho e ar Oh, 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 oh Tchau, tchau, lalala Tchau, tchau.